Uma imagem inesquecível, uma imagem marcante, uma imagem emocionante, uma imagem profissional. Imagem comunicação audiovisual, comerciais para TV, audiovisuais, filmagens de eventos e cópias em fitas e DVDs. Quem valoriza a sua imagem, contrata Imagem. Fone 9101-8141. As eleições do dia 1º de outubro trouxeram algumas surpresas para a região da Serra Catarinense. Esperava-se eleger de dois a três deputados e eis que a região ficou sem nenhum representante na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na Câmara Federal, tínhamos dois representantes, agora ficamos com apenas um. Em contrapartida, o senador eleito pelo Estado de Santa Catarina é lagiano. Para analisarmos o contexto político, para analisarmos como fica a região da Serra Catarinense, na Assembleia, porque seja quem for que venha ganhar o governo do Estado, lá a gestará pelo menos um representante, certamente. Para analisarmos como será na Câmara Federal o papel do senador, estamos com o programa Pauta Livre, iniciando neste momento com a presença do repórter político Milton Rodrigo, ele que ficou conhecido como o Barão. Os segredos do Barão do jornal Momento começaram com ele. Hoje, quem escreve a coluna não é mais o Milton Rodrigo, permanece o nome Segredos do Barão, mas não com aquele que foi o seu criador. Milton Rodrigo já conversamos por tantas vezes em outros órgãos de comunicação. Antiga, Rádio Diário da Manhã, hoje Rádio Globo, já tivemos contatos em diversos setores da imprensa, já trabalhamos direto ou indiretamente juntos, e hoje é um prazer recebê-lo aqui no Pauta Livre, na Imagem TV, canal 30 da MVA. Seja bem-vindo, Milton. Obrigado, Marcondes, obrigado do convite. Da mesma forma, amigos telespectadores da TV Imagem e do Pauta Livre, a gente já foi parceiro em longas jornadas, inclusive em transmissão de eleições, né? Inclusive. A gente fez uma campanha de uma eleição de prefeito. E eu acho que foi muito bom, eu gosto muito de trabalhar o rádio, me faz muito bem, assim como a televisão, evidentemente, e obrigado por ter feito o convite para a gente, estaremos aqui comentando com o maior prazer. E a gente vai aos poucos migrando, né, Milton? Um dia está na televisão, outro dia no rádio, de vez em quando está no jornal e vamos levando. É verdade, né, Marcondes? A vida são sucessões de oportunidades que aparecem e a gente também tem que se reciclar. Você não pode ficar acomodado todo o tempo só num veículo. Eu desconheço até, o jornalista parece aquela categoria do garçom, cada semana o garçom está num veículo. O jornalista, cada ano, ele está em um veículo. Eu acho que é muito bom, muito salutar. Você também se recicla, né, Marcondes? Aprende um pouco mais. Milton, o que você me diz das eleições, dia 1º de outubro, ninguém na Serra Catarinense, né? Nem PMDB, nem PFL, nem PSDB, aqueles que tinham maiores chances de se eleger. Eliseu Matos, PMDB, não foi. Sérgio Godinho, PSB, não foi. Antônio Seron, não foi. Como é que você avalia esse novo contexto? Marcondes, você já... Bom, eu pensava assim, esses dias eu estava analisando e vendo um paralelo com a eleição de 2002. Nós tínhamos dois deputados federais e dois estaduais. É uma bancada relativamente grande para uma região que só em largem 110 mil votos, na região serrana, 180 a 200 mil votos, enquanto só o Joinville tem 400 mil votos. Ou seja, só o Joinville tem condições de eleger 10 deputados. Sim. Nós, eu acharia que era muito difícil por vários motivos. 14 candidatos aqui na região, a campanha Serrano Vota em Serrano saiu com 3 semanas de antecedência, enquanto que a região oeste e a região do sul do estado já estavam empenhadíssimas na campanha oeste vota no oeste e o sul vota no sul. O que aconteceu, Marcondes? O sul elegeu 8 deputados estaduais e o oeste elegeu 10 deputados estaduais. E lá agem nenhum. Mas a que que podemos acreditar essa derrota da região da Serra Catarinense, Milton? Seriam os partidos políticos com uma estrutura pouco preparada, de repente, para a eleição? Não, Marcondes... Começa a ser por aí? Não, eu começo pelo seguinte, pela seguinte análise. Na eleição passada, o deputado Sérgio Godinho fez 19 mil votos no total, 19 e alguns quebrados, e elegeu-se deputado estadual. Esta eleição ele fez 28 mil e 850 e alguma coisa. Então, olha a diferença, ele aumentou em quase 10 mil votos e não conseguiu se eleger. Claro que houve a troca de... De partido. De partido, isso é fundamental. A mesma coisa aconteceu com o deputado Ivan Razzoli. Era do PP, tinha sua estrutura, bandiou-se para o PFL. O povo cobra, Marcondes. O povo não é mais povo. Não tem mais cabresto. O eleitor não é mais aquele lá do Nordeste. Tu viu o que aconteceu até no Nordeste. Antônio Carlos Magalhães caiu, entrou o Jacques Wagner. A mesma coisa aconteceu aqui em Larges. O eleitor não tem mais cabresto. Ele tem sua opinião própria. Os candidatos fluíram, migraram de partido. Agora, o que eu vejo, principalmente, Marcondes, é 14 candidatos. É muita gente. É um absurdo. Não se faz uma eleição... Não se elege representantes com esse número de candidatos. Dilui-se o voto. Nós tínhamos até um menino chamado Márcio... Márcio Arruda Ramos, do PDT. É, talvez seja uma liderança nova para as próximas gerações, para daqui a três ou quatro eleições. Claro que se ele não lançar o nome, ele não vai ser conhecido. Mas, se a gente pretende ter representantes, você tem que lançar dois nomes bons. Com o apoio de todos. E lançar uma cara nova, duas caras novas. Nós tínhamos 14 caras. É gente demais. É muita gente nova. O Cesário Flores fez quantos mil votos? Cesário Flores fez 4 mil. 4 mil e 29. Sargento Pacheco. Sargento Pacheco, 5 mil. Pois é. Agora, veja bem, Marcondes. Sargento Pacheco fez 5 mil. Tem um sargento que é presidente da Associação Estadual dos Policiais Civis. Só aqui em Lares ele fez 1.200 e poucos votos. Ou seja, a corporação inteira trabalhou para o cara lá de Florianópolis. Sargento Soares, 40 mil, eleito, né? É, 40 mil, mas com 1.240 votos daqui de Lages. É, eu ouvi muita gente falando a respeito desse candidato eleito, o sargento Soares, dizendo que mudei meu voto. Mudei meu voto porque o sargento Pacheco não vai ter voto suficiente para se eleger e nós da categoria queremos alguém representando lá. Vou votar para o sargento Soares. Ah, tem essa questão do corporativismo, né? Mas é, me parece fraco, né, Milton? É, eu não conheço, eu conversava essa semana com uma colega de trabalho lá da Uniplac, a Eliege, o marido dela é policial militar, e ele dizendo desse sargento Soares, que é uma grande liderança, vai beneficiar sua categoria. Agora, tudo bem. E agora? Agora, e Lages, como fica? Daí será que nós vamos ter que marcar audiência lá em Florianópolis para falar com o sargento Soares, para ele resolver um problema nosso aqui de instalação, de uma reivindicação que precise da Assembleia Legislativa? Mas agora, essa história do corporativismo, eu acho que é muito relativa, porque senão o Adriano Zanotto, o advogado, o presidente da OAB, teria sido eleito. Não, mas o corporativismo... Todos os advogados e médicos teriam sido eleitos. Não, mas depende do trabalho deles, né? Quando eles necessitam de um representante, se você for partir nesse aspecto, a maioria dos deputados, normalmente a formação deles, a formação acadêmica é advogados, são advogados ou empresários. E o Adriano Zanotto, ele não se lançou dizendo o representante dos advogados, enquanto que o sargento Soares, ele se dizia, eu sou o representante da classe policial e pastor Aldete, pastor Parisotto, dois eleitos que estão lá há vários anos, esse é o voto corporativista da igreja. Vamos analisar caso a caso. Pelo menos vamos tentar fazer isso. Sérgio Godinho, o grande problema dele foi sair do PTB e ir para o PSB? Faltou pouco, né, para ele se eleger, mil e poucos votos? Faltaram, não, na verdade, faltaram 800 votos para o Sérgio Godinho. O problema dele foi, ele só não se elegeu por mudança de partido. Se ele tivesse permanecido, ele teria sido eleito. Aí foi falta de tática dele, aquela mania que o candidato tem, ou do político tem de achar que aqui não está bom, então eu não estou ocupando o meu espaço, eu não estou na mídia o suficiente e eu quero aparecer mais. Esse é o mal. Esse é o mal. E os políticos não veem isso. Por outro lado, o deputado Sérgio Godinho fez um trabalho durante quatro anos muito bom, Marcondes. Ele tinha assessoria de imprensa, ele tinha dois profissionais auxiliando ele. Se ele estava na China, ele ligava para as emissoras de rádio, ele ligava para os jornais, ele ligava para as redações. Ele dava um jeito de aparecer. Até mesmo trocando os pés pelas mãos? É, aí teve uma questão. Inclusive na festa do Pinhão, eu estava entrevistando ele, mas quando eu tive a oportunidade de chegar e dizer, deputado, o senhor está querendo ocupar muito espaço, deixa que a mídia lhe procure um pouco. Não precisa o senhor chegar e querer impor. Impor as coisas. Impor sua foto ou sua matéria. As coisas fluem naturalmente. Ele disse, é Milton, eu sou muito afoito, eu sou muito preocupado. Talvez seja uma... Ele pecou por excessos. A história dos 5 milhões... Na véspera foi um tiro no pé. Tinha comprado o PNL. Marcondes, eu vejo um tiro no pé dele ali, que ele deu aqueles 5 milhões, ele queria acusar o candidato, então, o ex-prefeito Raimundo Colombo. Aquilo ali se reverteu contra ele, né? E teve até uma briga numa emissora de rádio, né, com o apresentador e com a liderança. Não, essa me passou despercebido. Teve até isso, então, deputado Sérgio Godinho, talvez estas tenham sido algumas, das causas que levaram a não se reeleger. Exato. Apesar de ter crescido na votação, né? Exatamente, ele subiu bastante, de 19 mil para 28 mil, faltando 800. Dois problemas, a mudança de partido, segunda mudança, aquela denúncia vazia, sem fundamento nenhum, que ele ocupou a mídia estadual, ridicularizou um deputado nosso. Ele faz um trabalho bonito, ele faz um trabalho de base, ele banca o Papai Noel aí no estado de Santa Catarina. Ele sai fazendo, ele sai fazendo aquele... O helicóptero? Não, além do helicóptero, os panelões lá das refeições aí, em bairros que necessitam. Então, ele tem um trabalho social muito intenso, mas política não é só isso, né, Marcos? Antônio Seron, Antônio Seron, só com a cara e a coragem, só com o nome. Precisa mais deputado Seron para se eleger. Precisa uma assessoria política forte, precisa uma assessoria de imprensa forte. Assessoria de imprensa é algo que o deputado Seron nunca teve. Nada, nem ele nem o Ranzolim. O Ranzolim, então, esse... Depois nós vamos chegar nos federais, mas vamos analisar os nossos três principais, né? Bom, já que você tocou no caso do Antônio Seron, caiu bastante em relação às eleições anteriores? O Seron faltou os votos de fora, que na eleição passada. O quinto suplente da coligação, difícil para assumir. Votos muito diluídos, né, Marcos? Dá de perceber no quadro geral da composição PFL, PMDB, aí teve muitos puxadores de votos e aconteceu de ele ficar... Porque ele não trouxe os votos que nas outras eleições ele sempre trazia, ali da região dele, de Tangará, Videira, do Meio Oeste. Essa vez ele teve bastante votação em margens e não trouxe votos de fora. Então, eu acredito que seja o principal fator da não reeleição dele. Agora você acredita que ele se aposenta mesmo da política, Milton? Duvido, duvido, duvido. Três vezes. Porque agora em 2008 tem eleições municipais. Pode anotar. Candidatos, Antônio Seron, Ivan Razolin, Carmen Zanotto, Ville Brun. Para isso tem que fazer base. Renatinho. Por enquanto, já temos cinco nomes listados. Dizem que o brasileiro é muito afoito. Nós nem elegemos o governador, já estamos falando da eleição. Há algo que se especula, né? Quer dizer, até para a Presidente da República já estão planejando aí. Se o Geraldo Alckmin ganhar a eleição, como vai ser com a S.O. Neves, que fez uma tremenda votação em Minas Gerais? É, a gente sempre preocupado. Agora, no caso de Antônio Seron, para deputar uma prefeitura precisa de um trabalho de base. Qual seria esse trabalho de base? Uma secretaria central? Como quinto suplente, acho difícil assumir uma secretaria central. Secretaria regional? Mas o deputado Antônio Seron, ele tem um trânsito muito bom no setor empreendedor. Ele já ocupou em algum... Quando até o próprio Amin era governador, ele foi secretário de Indústria e Comércio de Santa Catarina. Depois o PFL acabou aliando-se ao PMDB, fazendo essa tribulência aliança. E ele foi o líder do governo, o líder de bancada do PFL na Assembleia Legislativa. Ele tem um trânsito muito bom em Florianópolis. Por isso que eu acredito que ele deva ser um dos candidatos... Mas para isso tem que ser, ainda há dois anos. Então ele vai precisar assumir um cargo relativamente... Bom, mas daí passa pela reeleição do ex-governador Luiz Henrique. Porque em Luiz Henrique ganhando, dois nomes com certeza serão aproveitados aqui da nossa região da cidade de Lages. O deputado Antônio Seron e o secretário Eliseu Matos, né? Falando do Eliseu Matos, o PMDB, há mais de 20 anos não faz um deputado por Lages. Mais uma vez não chegou. Foram vários, né? Nós tivemos aí Antônio dos Santos, Cosme Polesi, mais uns outros tantos. O Eliseu, nas três últimas eleições, ele foi candidato. E essa vez ele chegou lá. Ele chegou a 28 mil votos. Aliás, tem uma... O futuro do Eliseu Matos depende do futuro do governador Luiz Henrique. É, os dois estão praticamente acasalados. A palavra meia feia, mas... Mas emparelhados, vamos usar... Essa palavra acho que é melhor, né? Pelo espectador. Mas, na verdade, o secretário Eliseu Matos sempre foi tido como uma pessoa das relações pessoais do governador Luiz Henrique. Ele tem um bom trânsito dentro do palácio e isso facilita. É bom para o Eliseu. E, com certeza, se o Luiz Henrique se suplantar, superar o Amin, ele vai ocupar um cargo de destaque. Uma pena. Um rapaz bom, tem um trabalho bom. Não sei, é ruim de voto. Três candidaturas, nunca se elegeu. Eu lamento, porque, pelo menos, ele é um cara esforçado, assim, muito bom de... Assim, como político, como administrador, ele é muito bom. Agora, o Eliseu Matos ficou em 38º, 36º, 38º, ficou entre os 40 mais votados do Estado. Se considerar as eleições passadas, as últimas que ele disputou, e esta, foi também uma ascensão boa, né? Claro, ele tinha a máquina trabalhando para ele, porque, nas outras vezes, ele era sozinho. Ele fazia... No máximo, ele tinha... Chegou a 12 mil votos. Ele nunca passou... Ele andava ali nos 10, 12 mil votos. Essa vez, ele chegou a 28. Mas, claro, ele tinha toda a máquina do Estado trabalhando... Trabalhando, aspas. Porque você via um supercomitê, né? Partidário ali na Avenida do Cricaxias, perto da ponte do Bar do Gordo. Ali estava centrado o comitê do Luiz Henrique e Eliseu Matos. E a gente via o pessoal trabalhando mesmo. Dezenas de veículos na cidade. Até é uma curiosidade, o telespectador deve ter acompanhado na cidade os bicicleteiros. Hoje tinha mais de 50. Me chamou a atenção. Parece meio que 20 bicicleteiros. Pela primeira vez aconteceu isso, né, Marcones? 20 bicicleteiros na cidade, distribuídos na região. Uma curiosidade, Marcones, foi os três candidatos mais votados. Então, Seron, Godinho e Eliseu, fazer 28 mil. Isso que me chamou a atenção. Na verdade, pela ordem, vejamos aqui. Sérgio Godinho fez 28.980, um pouquinho mais que isso. O Eliseu Matos, 28.110. O Antônio Seron não chegou a 28. 27.301 quebrados. Todos bem próximos um do outro. No caso do Eliseu, com mais 2.100 votos, ele seria deputado eleito. Tomaria a vaga da Ada de Luca, que fez 30.192. Uma surpresa. A esposa do Valmão de Luca, presidente da Casam. Mas aqui foi a campanha do dinheiro da Ada de Luca. Mas a política é engraçada, é interessante, né? Porque o próprio Edson Andrino, deputado federal, o homem que já foi prefeito de Florianópolis, que tem um trânsito em Brasília imenso, não se reelegeu. Não se elegeu deputado estadual, Marcones. Então, são coisas que a política sempre apronta, né? Agora, se o Espírito de Almin se eleger, Sérgio Godinho possivelmente vai para a Assembleia ou para um outro cargo, porque ele, se não mudar seu posicionamento no meio do caminho, se ele continuar com a declaração de que apoia a mim, ele chega a algum lugar. Se Luiz Henrique se reeleger, o Eliseu Mato seguramente vai, no mínimo, para a Assembleia Legislativa, como segundo suplente, e Seron deve ser aproveitado em alguma secretaria central. Ou seja, seja quem for que venha a ganhar a eleição, alguma coisa vai sobrar para a região serrana. É, nós temos, como, aspas, representante, Onofre Agostini, mas é de Curitibanos. Aí que eu queria chegar. Circula, algumas vezes, aqui por Lages, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele aqui na cidade de Lages, lá na Assembleia Legislativa, mas a gente não considera ele lagiano ou serrano, porque Curitibanos pertence ao Planalto Central. O mesmo se dá em relação ao Titão, né? Romildo Titão. Também, eu, particularmente, como lagiano, há nove anos, não considero o Romildo Titão, do PMDB, e o Onofre Santo Agostini, do PFL, como representantes da Serra Catarinense. Eles mesmo não se dizem. O Onofre Agostini, ele fez 40 mil votos, ele pegou votos no Estado inteiro, um cara que trabalha bastante, já está há muitos anos na política, mas ele não se... raramente você vê ele falar que o vírus é que brigar por nossos pleitos. A gente sabe que teve... Apesar de ser o primo do Raimundo, né? É, mas o que a gente sabe é que vereadores, ex-vereadores, vereadores não eleitos, suplentes de vereadores, ou seja, toda uma estrutura partidária que tinha do PFL aqui em Lages, que trabalhou para o deputado Antônio Seron, se mobilizou e foi comprada, trabalhou para o deputado Antônio Onofre Agostini. Agora, há muitas razões pelas quais Godinho, Elisiu e Seron não se elegeram, ou reelegeram no caso do Godinho e do Seron. Entre elas, eu destacaria, de repente, um trabalho de base mais forte que deveria ter sido feito, apesar de estarem há muito tempo na política. Entre outros, a campanha Serrano Vota em Serrano, que começou tarde no meu ponto de vista. Muito tarde, faltavam três semanas, Marcos, isso aí desestruturou. Aliás, não sabia se teria ou se não. Segundo, o Oeste fez uma campanha muito forte, mas investiu. A CIOC, Associação Comercial Industrial de Chapecó, ela investiu. A CIOC ficou acomodada ali, até depois eu quero dizer uma piadinha que eu ouvi ontem. Mas a CIOC e, enfim, as outras cidades, Xancherei, toda a região, Concórdia, são cidades fortes, elas se mobilizaram. Dez deputados estaduais, é força, é gente. O Oeste saiu com uma força tremenda e depois o Sul do Estado. O Sul do Estado fez oito deputados estaduais, então, e houve a mobilização, o Sul vota no Sul. O interessante é que a CIOC e o Serrano Vota em Serrano, que sempre que largaram na frente, já estamos na quarta eleição com essa campanha, deixou para fazer nas três últimas semanas. Tem um fator fundamental que a gente quase nunca analisa, Marcondes. A televisão influencia muito no voto do eleitor. A nossa região, Palmeira, Otacílio Costa, Bocaina, enfim, toda a Serra Catarinense, não pega TV local. Ou você sintoniza a parabólica. Você não sabe quem são os candidatos serranos. Esse fator é impressionante. Eu estava conversando com um amigo meu, ele também gosta de discutir política, ele tinha me chamado a atenção para esse aspecto e eu acabei dando razão para ele. Mas a aparição em TV é pouca, né, Milton? É, mas eu estou falando pelos quatro anos, aquelas mensagens, aquilo que o Godinho faz, de estar lá na China ligando para a Rádio Clube, eu indo dando uma entrevista na rede TV, na TV Imagem, ou em toda a mídia, né? Outro fator, isso que é o de sempre, como já falamos. Marcondes, voltando ainda na questão Serrano Vota e Serrano, eu participei de duas reuniões deles. No lançamento, faltavam três semanas para o primeiro de outubro. Três ou menos semanas. E depois, na véspera, ali no comitê, no escritório do... Essa que foi destaque na mídia. No escritório do Heron. Rapaz, mandaram colocar dez outdoors na cidade. Aham. É, desse jeito, não se divulga. Carros adesivados, eu vi pouquíssimos carros. Mandaram, daí o Toninho Floriani veio com um argumento que se faz, mandou-se fazer cinquenta mil panfletos adesivos e foi distribuído de porta em porta em todas as residências da cidade. Na tua chegou? Não. Na minha? A do câmara lá chegou o adesivo? Não. Então, Toninho, desse jeito, a campanha não funcionou, Toninho. Sinto muito. Não é desse jeito que a gente vai conseguir eleger deputado Marconi. Se nós, Lajanos, não brigamos se você não recebeu o adesivo. E ele disse lá na reunião, mandamos fazer os cinquenta mil adesivos, foi colocado de casa em casa, de porta em porta. Se quatro residências aqui não chegou, tem alguma coisa errada? A questão dos muitos candidatos. Polaco fez seis mil e oitocentos e poucos votos. Sargento Pacheco, cinco mil e quatrocentos e alguma coisa. Cesario Flores, quatro mil e vinte e nove. Paulo Todeschini, quatro mil e nove. Só vinte a diferença de um para o outro. Só na... Milton Floriani. Milton Floriani, perdão, Milton Freitas. Milton Freitas fez três quinhentos e alguma coisa. Tudo na faixa do quatro a seis. Desses votos aqui, você reúne todos que dá para eleger? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Só os votos do Cesario já dava... Seis, dois, cinco, trinta. Trinta mil votos perdidos. Trinta mil votos perdidos. Dava para eleger quatro deputados estaduais. O que que acontece, Milton? Ganância, sede do poder, vontade. Tá certo? O Claymon, um dia eu discutia com ele, ele disse, Milton, mas se eu não lançar meu nome... O Claymon fez mil e trinta e seis votos. O Márcio Arruda Ramos fez mil e quinhentos e nove. É, eles têm a seguinte argumentação, Marcones. Se a gente não se lançar, nunca vamos... Quem que vai nos conhecer depois? José, agora, não precisa lançar catorze. Lança sete. Lança cinco, né? O que falta, me parece, é um maior entendimento entre as lideranças. A própria Sil, aí vem o papel do Serrano Votem Serrano, chamar os presidentes de partidos, chamar os candidatos e dizer, mas isso lá, há seis meses da eleição, manter reuniões constantes e vamos... Ó, quem vão ser os candidatos da Serra Catarinense para as eleições de 2010? Vai ser fulano, 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 fulano. Chega! Cinco candidatos com chance de se eleger. O problema é esse. Antônio Ciron, quando que iria abrir espaço para uma cara nova? Ivan Ranzulin, quando iria abrir espaço para uma cara nova? Mas também chega, né, deputado Ivan? Seis eleições, são 24 anos, poxa... Bom, vamos entrar agora na questão dos federais, que o nosso tempo já está correndo bastante. Ivan Ranzulin, 32 mil e trezentos e poucos votos. Pagou o preço de não ser um político profissional, ser um político de cabresto. Aquilo que ele pensa que ele estava achando que ele tinha um curral eleitoral igual o Antônio Carlos Magalhães. Quatro, cinco mandatos de deputado estadual, 20 anos na Assembleia Legislativa, mais uma eleição de deputado federal. No final da carreira política, resolve sair do PP para ir para o PFL e ele deixou toda a estrutura que ele tinha aqui, 40 cabos eleitorais, desde Marlin Assif, Maria Rec, a militância que tinha, os professores que Ivan Ranzulin tinha nessa região toda, porque ele tem uma grande parcela de culpa, porque ele é o culpado de eleger, de transformar em município, Capão Malto, Bocaina, todos esses lugarzinhos pequenos que só sobrevivem do fundo de participação de municípios. O culpado de transformar em municípios é Ivan Ranzulin. Isso eu já disse para ele, volto a dizer, escrevo e assino meu nome. É verdade, isso não se faz. Hoje, Capão Malto sobrevive com o recurso do fundo de participação dos municípios. E o Ivan Ranzulin que quis transformar em município para poder ter votos. Então, Ivan Ranzulin está pagando esse preço agora, 30 mil votos. Agora, o ano passado, retrasado, ele saiu do PP e foi para o PFL. Um deputado federal, não tem uma assessoria de imprensa, não tem um assessor de imprensa. Se você precisar falar com o deputado Ivan Ranzulin agora, eu não sei para quem eu vou ligar. Ele não tem um escritório, ele não tem um representante legal. Desse jeito não se faz política. É muito amador, é muito arcaico o tipo de fazer política do Ivan Ranzulin. E o crescimento de Fernando Coruja? O que se me diz? Sempre com o escritorinho aqui em Larges, você conhece... Atendendo sempre. Tem o Tadeu e equipe, tem mais o escritório. Sempre, sempre com dois, três, quatro, cinco, seis representantes. Agora, se não me engano, o filho do Tadeu, o Michael, é presidente do PPS Jovem. Eles se movimentam, você sabe que eles estão... E o Coruja tem aquele detalhe, né? Ele sai de Brasília na quinta-feira à noite e na sexta de manhã ele está ali no pronto-socorro atendendo. Aí, se você quer falar com o Ivan Ranzulin, onde que o Ivan Ranzulin está? Ah, eu vi ele ontem na TV, ele estava na Grécia, se não me engano, lidando com o esporte. Aí, o Coruja, onde é que está? O Coruja está ali do outro lado da ponte, atendendo a dona Maria, vizinha. Ganha eleição. Até me surpreendi, né? Eleição passada, o Coruja fez. Isso que a gente tem que ser franco e claro na análise. Eu estou falando a verdade, o Ivan Ranzulin pode ficar brabo? É, deixa eu para você analisar, eu apenas estou introduzindo a conversa. Deputado Ivan Ranzulin, os demais deputados estaduais, aqueles que foram candidatos, por gentileza, podem vir aqui na imagem. Contestaram e a gente vai argumentar, eu acho que é bom. Que vai ser um prazer recebê-los. Cesário Flores, grande amigo Cesário Flores, Paulo Tudiskini, por gentileza, podem vir. Cesário Flores, aliás, próximos dias estarei conversando contigo, trazendo você mais uma vez aqui no nosso Pauta Livre. Agora faz falta, claro que faz falta. Eu preferia mil vezes que tivesse dois deputados federais, como a gente tem até 31 de dezembro, que nós tivéssemos Fernando Coruja e Ivan Ranzulin, seria muito bom para Lages. Por sorte, hoje nós temos, depois de, esses dias eu estava comentando com o Luiz Pudaro, ele fazendo análise, 48, 68, não, 46, 66, 86, 2006. A cada 20 anos, tem um ciclo de senador lagiano. Sabia dessa? Não, não sabia. Celso Ramos, Nereu Ramos, Celso Ramos, Dirceu Carneiro, Raimundo Colombo. Antes do Raimundo, já estamos quase fechando, você ia falar da votação do Coruja. 98, 46 mil votos, 2002, 76 mil e agora 108 mil, 400 e alguma coisa. Tem uma coisa impressionante na política, assim, quando fica faltando ali duas ou três semanas para a eleição, você vê que o povo parece manada de gado, ele descamba e vai. Eu não estou chamando, eu não estou chamando, porque daí eu me incluiria, mas assim... Ademirável, gado novo. Não, parece que se forma uma corrente, se forma um objetivo, todas as pessoas que eu encontrei, que eu conversei em Lages, todos eles diziam pela mesma linguagem. Eu vou votar no Coruja, eu gosto do Coruja, eu vou votar no Coruja, eu vou... E isso foi passando, isso foi passando, 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 ou seja, se eu ia numa reunião no Coral, o pessoal do Coral ia votar no Coruja, eu ia numa reunião na Uniplac, o pessoal ia votar no Coruja, eu ia na Facvest, o pessoal ia votar no Coruja. Poxa, isso é bom para o Coruja e ele merece, assim, um cara bom, uma pessoa... E ruim para o Razoni. E ruim. É, mas tem um detalhe, para um deputado federal fazer 30 mil, é sinal que ele não trabalhou. Ele precisava ter trabalhado um pouquinho mais. Recorde de votos do Raimundo Colombo? 1 milhão e 734 mil é voto, né? Tinha algumas pessoas, Marcondes, que diziam assim, traidor, prometeu uma coisa, queria prometer o que ia ser candidato a governador e traiu, me traiu. Não, gente, não é assim, não traiu ninguém. Tem que ser claro e objetivo. Se você não consegue, se ele viu que, se ele analisou que sendo candidato a governador, ele ia chegar lá em terceiro, quarto lugar, junto com o Sontag e o Sontag e aqueles outros... O Manuel Dias. E o Manuel Dias chegar ali no meio termo. Então, vamos ser práticos, diretos e objetivos. Vamos fazer o melhor que nós podemos. Qual é o melhor que ele pode fazer? Ser candidato a senador. Agora, fique admirado. Fez mais votos do que Luiz Henrique da Silveira. Isso prova de que eleitores do PFL não votaram em Luiz Henrique, enquanto que eleitores do PMDB votaram em Raimundo Colombo. É, isso é uma grande verdade, basta ver Blumenau. O prefeito, o Paulo, se não me engano, é João Paulo Kleinobing, filho do falecido Wilson Kleinobing, disse e afirmou, amigo pessoal do Raimundo, ele disse, eu faço campanha para Raimundo Colombo, mas não posso fazer campanha para Luiz Henrique porque meu pai era inimigo. Então, Blumenau votou em peso em Raimundo Colombo e assim no Estado inteiro. O nome se estabilizou, muito bom para Lages, nós já temos uma liderança estadual renovada, que nós precisávamos de um nome forte. Podia ser Raimundo Colombo, pode ser Coruja, pode ser Ivan Ranzolim, pode ser Antônio Serrão. O importante é que Lages tem um nome forte. Se é Raimundo Colombo, excelente. Se fosse outro nome, excelente, mas nós temos. Agora, tem muita gente dizendo que se Raimundo Colombo, com essa votação, se tivesse sido candidato a governador, ah, tinha chegado lá. Não tinha, eleição para governador é uma coisa, para senador é outra. Se Espiritão Amin é candidato a senador, ele suportava 2 milhões de votos. Suportava 2 milhões, o Raimundo não chegava. Então, tem essas avaliações, não é porque fez 1 milhão, não, não, concordo plenamente contigo. Se Raimundo Colombo disputa com Espiritão Amin, o Senado, posso estar enganado, mas eu conheço razoavelmente de política. Mas, felizmente, os dois não chegaram a acordo, porque a proposta era essa, Marcondes. A proposta inicial era Espiritão Amin, candidato ao Senado, e Raimundo Colombo a governador. Não houve acordo, o Luiz Henrique foi mais rápido no gatilho. Agora, para a gente fechar, segundo turno no país, eu não vou dizer que foi uma surpresa. Para mim, pelo menos, não foi surpresa. Eu já esperava isso devido aos últimos ataques contra o governo federal. Agora, em Santa Catarina, me parece que houve uma certa surpresa dar segundo turno. Ah, tá. Não, não, eu achei que Santa Catarina se... terminava a eleição no primeiro turno com a eleição de Luiz Henrique. A vitória do Amin, nesse ponto, ele... Agora, o Luiz Henrique, uma vitória com o sabor de derrota, né? O Luiz Henrique disse, eu faço 500 mil votos de diferença. Fez, fez 500 e 30. Mas não levou. Mas não levou. É, isso é frustração, né? Eu acho que fica um gosto de derrota, né? Ele vai ter que... Porque o que eu dei de perceber também, Marcondes, assim como a gente percebeu da eleição do Coruja, deu de perceber o Amin crescendo na última semana, principalmente aqui lá. Mas, claro que a gente... Mas agora, me parece que o fiel da balança aí foi o Fritz, né? Na eleição para governador. Ah, é. Ele... Não sei. Eu achei que ele não faria tanto... Não chegaria aos 14% como ele chegou. Ele... Ele... Mas, até, por outro lado, ele também não teve a onda Lula nessa eleição. Ele não incomodou, né? Não vermelhou a coisa. Não. Agora vamos aguardar, porque eleição presidencial, você é totalmente diferente. É um universo que a gente não tem acesso, né? Como a gente tem na eleição local. A gente tem que acompanhar pela mídia, porque só na base dos institutos, né? Muito bem. Estamos no tempo, não é mesmo? Anderson, nosso produtor. Milton Rodrigo, você é convidado para depois da eleição do dia 29, voltar aqui na Imagem TV, e a gente fazendo o balanço e passar o rescaldo, né? Saber qual o destino da região da Serra Catarinense, porque vai ter um destino. Com a mim, ou com o Luiz Henrique, melhor com um, pior com o outro, aí cada um vai fazer a sua avaliação, mas alguma coisa vai ter que sobrar para a Serra. Com certeza que vença o melhor, né, Tasco? Como diz a história, a eleição ou se perde ou se ganha. Aliás, quem disse, quem tem usado muito essa frase é o Raimundo Colombo. Eleição, se ganha ou se perde. Eu já perdi muitas. Perder é horrível, mas, enfim, o eleitor é que vai decidir, né? E aceito o teu convite, com o maior prazer, Marcondes, a gente gosta, faz parte da nossa vida. Um abraço, Milton. Obrigado. Milton Rodrigo, o Barão, ele que foi o criador dos Segredos do Barão no jornal O Momento, permanece hoje em coluna, mas não é escrita pelo Milton Rodrigo. Então, com ele... Marcondes, então, já que, por gentileza, o Anderson, eu só queria aproveitar, deixar a dica aqui, deixar a dica para o telespectador da TV Imagem, www.miltonrodrigo.pop.com.br. O que você lia antes, agora você pode ler, www.miltonrodrigo.pop.com.br. Obrigado. Muito bem. E ainda na questão da tecnologia, da mídia, pode contatar conosco na Imagem TV, pode adicionar marcondes73.com.br e a gente vai bater papo online, principalmente no período da tarde, que é onde eu estou menos atarefado. Tá certo? Imagem TV, a sua imagem passa por aqui. É onde eu estou menos atarefado. 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 É onde eu estou menos atarefado.